Fala aí pessoal! Hoje vocês vão conhecer o processador mais exclusivo, mais estranho e possivelmente o melhor custo-benefício de todos os tempos. Vamos lá! Mas então, o que é essa coisa que eu estou mostrando? Vamos começar pelo mais fácil. Essa é uma placa-mãe Bill Star TB250BTC por soquete 1151. Não tem nada de muito especial sobre ela. Só parece diferente porque eu troquei a trava do soquete, tirando esses três parafusos e prendendo uma nova trava para o nosso processador, que é a grande novidade aqui. O nosso processador é um CPU de notebook adaptado para rodar em desktop. É, mas o Linus já mostrou isso, não é novidade? Não, o Linus mostrou um processador de quarta geração, que é extremamente chato e não chega nem perto da performance dessa belezinha. Esse CPU bate facilmente a performance de 1.7-7700K em estoque, e ao que tudo indica, vai a mercado na casa dos 300 reais. E é agora que as coisas vão ficar interessantes. Nosso processador utiliza a arquitetura Cable Lake, da sétima geração na Intel. E por ser um chip de notebook, ele foi desenhado para ser soldado na placa-mãe desses dispositivos, método que chamamos de BGA. Já uma placa-mãe tradicional para computadores desktop, utiliza um soquete com pinos que fazem contato com o processador, que é o LGA. Como o padrão dos processadores Cable Lake para notebook é o BGA 1440, e o padrão para desktop é o LGA 1151, se faz necessário do uso de um Interposer, que acaba tornando possível o uso desses chips de notebook numa placa-mãe com soquete tradicional. A tecnologia desse Interposer foi desenvolvida em Tianjin, na China, com créditos para o Mr. Su, que também foi pioneiro no desenvolvimento dessa tecnologia para os CPUs de quarta geração. Como tudo na China é copiado, a tecnologia do Interposer de quarta geração não foi uma exceção. E com medo de que isso acontecesse de novo, eles estão buscando primeiro expor esse processador aqui no ocidente, para depois ser lançado lá na China. Legal, né? Assim como qualquer i7 dessa geração, o nosso CPU tem 4 núcleos e 8 threads. E o mais interessante, ele tem um multiplicador destravado, que significa que eu posso colocar o clock que eu quiser, assim como o processador da série K. Ah, mas você está usando uma placa B250, ela não libera o overclock. E é aí que você se engana. Para atingir 3.8 GHz, a única coisa que eu precisei fazer foi entrar na BIOS, digitar 38 e salvar. Sim, foi só isso. Não teve nem ajuste de tensão. Já o Ryzen 5 1600 que a gente usou no comparativo, também foi elevado a 3.8 GHz. Mas ele precisou de um bom ajuste de tensão para chegar nesse clock. Eu sei. Provavelmente eu dei azar na loteria do silício com o meu Ryzen. Mas mesmo que eu tivesse dado sorte, ele não ia conseguir chegar na nossa próxima configuração, que foi de 4.2 GHz. Nesse clock, eu precisei fazer um pequeno ajuste no Vcore, mas nada demais. Sob carga no Cinebench, ele ficou em torno de 1.1 V, gerando 64 Watts. E o melhor de tudo, a temperatura máxima não chegou nem nos 70 graus usando o cooler stock da Intel. Já nos games, a temperatura nesse clock foi bem baixa, normalmente entre 50 e 55 graus. Até mesmo na Assassin's Creed Odyssey, que usa EVX, e é bem intenso no CPU. E isso que eu estou usando uma 1080T em Full HD, para deixar o stress realmente em cima do processador. O i7, 7700K, também tem 4.2 GHz como base. Mas eu imagino que usar um cooler stock nesse teste não deve ser muito legal, já que a gente tem o famoso cocô de pombo da Intel. É claro que eu não tenho um lote muito grande de processadores para testar aqui. Mas em todos que eu testei, 4.2 GHz foi bem tranquilo para o coolerzinho da Intel. E isso traz pontos positivos e pontos negativos. O principal ponto positivo a gente já cobriu, que são as temperaturas baixas, mesmo utilizando o cooler stock da Intel. Já o principal ponto negativo, é que nem todos os coolers funcionam bem com esse processador. Isso acontece, porque normalmente eles são desenhados para ficarem em cima do IHS, e não do DAI em si. E como o IHS fica um pouco mais alto do que o DAI, além de ter uma área de contato maior, não são todos que vão fazer bom contato com esse CPU. Eu tive problema, principalmente com os coolers mais baratos, esses que usam essas argolinhas plásticas aqui, para fixar o cooler. Nesses modelos, eu não consegui uma pressão muito boa para dar um bom arrefecimento no CPU. Como o público-alvo desse CPU é o pessoal do custo-benefício, aquele pessoal que vai usar uma placa H110, uma placa B250, B250, eu não acho que seja um problema muito grande. E justamente em função disso, eu não cheguei a testar frequências muito altas nos games. Mas só para matar a curiosidade, eu subi 4.8 GHz com um cooler VTG5, e rodei o bench do CPU-Z. O link da validação deve estar aparecendo na tela agora aí para vocês darem uma conferida, com um overclock na B250, e tudo mais. Eu aposto que agora, algumas pessoas devem estar pensando, como que uma placa B250 consegue fazer o overclock? Mas para a gente entender isso, primeiro a gente tem que entender a função do chipset. Nos processadores modernos, muitas funções que antigamente eram do North Bridge, agora são integradas no próprio chip, como o controlador de memória e o controlador PCI Express principal. Então, a principal função do chipset hoje é ligar o processador a dispositivos externos, como portas USB, portas SATA, dar mais lenhas de PCI Express, e afins. O chipset em si não faz overclock, é apenas uma questão da fabricante querer liberar o overclock quando um chipset em específico está sendo utilizado, e isso não é uma exclusividade da Intel. A AMD também não permite overclock em placa-mães A320 quando esse chipset está sendo utilizado. Muitos podem argumentar que as placas-mães de entrada têm uma construção mais simples, e que por isso o overclock não seria liberado nelas. Mas se a gente olhar para a construção de algumas placas-mães que usam chipsets mais caros, elas têm exatamente a mesma construção de placas-mães de entrada ou construção bem semelhante a elas. Então, minha opinião é dividida nesse assunto. Eu, pessoalmente, preferiria que o preço que uma fabricante paga no chipset mais caro fosse utilizado em componentes melhores no módulo regulador de tensão, já que um setup eficiente para games não necessariamente precisa de muitos dispositivos externos para ser um setup bom. Mas, enfim, o overclock nas placas-mães com chipset barato é bloqueado. Para os nossos testes, eu decidi comparar o nosso CPU com outros dois processadores que, na minha opinião, são os melhores custo-benefício do momento, que são o Ryzen 5 1600 e o Ryzen 5 1400. Os dois foram overclockados para 3.8 GHz usando o cooler DEX DX2011, já que eles precisaram de um bom ajuste de tensão para funcionar nesse clock. Eu também usei as famosas memórias SMART a 3.466 MHz com os timings ajustados pelo Ryzen Timing Calculator. Já o nosso CPU, o QL2X, eu também usei 3.8 GHz, mas não foi necessário nenhum ajuste de tensão e nem outro cooler especial. Para a memória RAM, eu usei as mesmas memórias SMART, no SPD padrão, de 2.133 MHz, até porque a placa-mãe B250 não suporta velocidades acima de 2.400 MHz. Eu também repeti os mesmos testes a 4.2 GHz, que é o clock base de 1.7 e 7700K. Para isso, eu só precisei fazer um pequeno ajuste de tensão. Eu pensei também em testar clocks mais altos, mas isso não foi necessário, porque como vocês vão ver, a performance do processador já foi muito boa mesmo assim. Nosso primeiro teste é no PUBG. Estamos rodando ali em Full HD, no preset baixo, que é uma configuração competitiva para maximizar o FPS e diminuir o input lag. A GPU usada é uma GTX 1080 para evitar gargalos no processador. Nos resultados, vemos o nosso CPU com 4.2 GHz à frente em 14% em relação ao Ryzen 5 1400 a 3.8 GHz. Com o clock também em 3.8 GHz, ele ainda fica à frente em 9.5%. No 1% low, que representam as quedas, a performance é melhor ainda. Nosso próximo teste é o CSGO. Estamos rodando ali em Full HD, no preset baixo, com o shader em alto, que são configurações competitivas. Nos resultados, vemos o setup de 4.2 GHz à frente em 25,2% e 16,8% com 3.8 GHz. No 1% low, os resultados não são muito relevantes devido àquela fumaça excessiva. Nós testamos também o Far Cry 5 no alto em Full HD, e o GTA V em Full HD também no preset alto, por ambos não serem jogos de tiro competitivos online. Como eles apresentaram resultados semelhantes, até o que nós já vimos aqui, eu não vou entrar muito em detalhes, para vocês não morrerem de tédio. Vamos direto para os resultados onde nós vimos diferenças. Nosso próximo game é o Assassin's Creed Odyssey, e esse deu bastante trabalho. No preset alto, a 1080 começou a segurar a performance das nossas CPUs, então eu usei uma 1080 Ti aqui. Como vocês podem ver, eu também precisei empurrar 4.6 GHz com o cooler Aftermarket para conseguir encarar o Ryzen 5 1600 sobre o colocado. Nos resultados, temos o Ryzen 5 1600 com um ganho de 10,6% em relação ao 1400, que passa o nosso CPU tanto em 3.8 como em 4.2 GHz, sendo necessário 4.6 GHz para definitivamente superá-lo. Apesar disso, o nosso CPU ainda mostrou uma maior estabilidade no 1% low, mesmo em 3.8 GHz. Nos aplicativos, rodamos o Cinebench R15 para simular um programa que faça bom uso de todos os cores. Aqui, como se já era de esperar, o Ryzen 5 1600 sobre o colocado se sobressaiu quando todos os cores são utilizados. No single core, o IPC da Intel fez a diferença, mesmo usando memórias mais lentas. Em relação à energia, utilizamos o sensor CPU Package Power do HW Info64 durante o Cinebench. O nosso CPU reportou 54W a 3.8 GHz, enquanto o Ryzen 5 1600 reportou 94W no mesmo clock. Ainda 3.8 GHz, o Ryzen 5 1400 acusou 74W no mesmo teste. Realmente é um processador bem interessante. Ele bate até mesmo a performance do Ryzen 5 1600 com overclock e memória rápida nos games. Considerando que o combo de placar-mãe e processador sai em torno de R$ 600, esse kit é um dos melhores custo-benefício do momento. Em relação à durabilidade, eu sou um usuário beta desde março. Testei diversos CPUs desses com Interposer. Inclusive em abril, nós colocamos um 6820HK no nitrogênio líquido lá no Teclab. E é claro que usando uma placa-mãe desktop, não foi muito difícil bater o recorde de frequência dele no hardware bot. Então, embora não existam dados de longo prazo, essa conversão tem se mostrado confiável nos últimos 6 meses. É claro que tudo parece ótimo, mas o sistema não é perfeito. Usuários mais leigos podem ter alguma dificuldade. A questão de acertar a pressão e usar alguns coolers terceiros é uma delas. A questão da compra é outra. Como esse CPU não está disponível para todo mundo, você consegue ele apenas entrando em contato diretamente com o fabricante, nesse site que está aparecendo aí na tela para vocês. Eles têm diversos CPUs com Interposer, mas para mim, esse Cable Lake desbloqueado é o melhor custo-benefício. Ele sai na faixa de R$ 85, podendo variar um pouco dependendo do método de pagamento e do envio. E finalmente, você também vai precisar de uma build especial, mas não é nada muito diferente do que a gente já fez naquele tutorial do Coffee Time. Basicamente, você pode escolher a opção para dar suporte ao Xeon, que vai funcionar perfeitamente. Você também pode pedir a BIOS, junto com o CPU, que provavelmente vai ser modificada pelo TheSank, um dos maiores contribuidores da comunidade BIOS Mod. E é claro que eu escolhi essa placa-mãe BIOS Star por alguns motivos. O primeiro, obviamente, é que ela é barata. O segundo, é que ela oferece mais que as outras placas nessa faixa de preço. Ela tem um dissipador no VRM, slot M2 e a BIOS no Socket. Essa última já foi pensando o pessoal que tem medo do BIOS Mod, já que isso torna fácil tirar o chip e colocar outro já programado. E por falar nisso, é outro merda dessa placa. Você não precisa isolar e nem fazer contato nos pinos de CPU para usar os processadores Coffee Lake. Ou seja, você consegue facilmente dar suporte a todas as 4 gerações do Socket 1151, além de CPUs de notebook e os Xeons. Difícil achar um custo-benefício melhor. Se vocês curtiram o vídeo e querem ver mais vídeos assim, inscreva-se no canal, toquem o sino e cliquem naquele like. Se acharam uma bosta, mandem ver no dislike, xinguem nos comentários e vão reclamar no Twitter. Para quem quiser ajudar o canal e ganhar acesso a conteúdo exclusivo, grupo de WhatsApp e outras coisas maneiras, torne-se um membro e contribua com o nosso trabalho. Valeu pessoal, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho